Neste vídeo, uma breve biografia de Feb Palmer, figura principal do movimento Hollen e Santidade. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Feb Palmer nasceu em Nova Iorque, Estados Unidos, no dia 18 de dezembro de 1807. Filha de Henry e Dorothy Wedge O'Roll Casou-se com Walter Palmer, líder metodista da Igreja Episcopal, pregador leigo e médico homeopata na cidade de Nova Iorque. O casal teve seis filhos, Sarah, Feb, Walter e os outros três morreram ainda na infância. Atuava como pregadora e escritora. Desde 1840 até a sua morte, em 1874, Feb realizou uma reunião de oração bem frequentada na sua casa, na cidade de Nova Iorque, conhecida como reunião de terça-feira para a promoção da santidade. Ela viajou extensivamente como oradora convidada para reavivamentos e reuniões de campo nos Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha. Além de suas responsabilidades falando, Feb empreendeu trabalhos extensivos da escrita. Entre seu legado literário, são obras bem conhecidas. Feb editou também o Guia para a Santidade, uma das revistas mensais religiosas de maior circulação no país de 1864 a 1874. Feb Palmer é muitas vezes chamada de Mãe do Movimento de Santidade e Holiness. Sua influência sobre o movimento foi profunda e continuou muito depois que seus escritos originais foram esquecidos. Consagração inteira a Deus, fé na promessa de Deus, o altar santifico dom, testemunho público. Esse foi o caminho mais curto de Palmer para a Santidade Cristã, um ensinamento que fez a ideia da inteira santificação acessível às massas por anos e anos, muito depois de sua morte. Alguns afirmam que seu ensino produziu uma mudança no movimento Wesleyano. O momento de crise da consagração e da fé veio a ser enfatizado de uma maneira que ofuscou os resultados reais vivenciados da fé santificadora ou, dizendo de outra maneira, a santidade tornou-se mais de uma crise e menos de uma busca. Palmer insistiu na separação da moda e dos entretenimentos devido aos novos tempos, vendo estes como a essência do mundanismo, algo que poderia condenar a alma ao inferno. Música 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 Música